Por isso agora eu saio desta vida atormentada, sofrida, envergonhada para uma vida abundante e cheia da Tua glória e eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém Continua de joelhos, eu vou chamar aqui o meu filho na fé, pastor Newton Rocha Quem estiver ajoelhado, continua ajoelhado Pastor Newton Rocha é meu filho na fé, é o diretor estadual da Paz e Vida é o diretor estadual da Paz e Vida do Estado de São Paulo, superintendente também Esse moço antes era prisioneiro, hoje ele é livre E quem está livre pode ajudar outras pessoas a se libertarem Por isso agora o pastor Newton...